preparado para este momento não tenho certeza já estou fazendo jus a cor do quarto do tom vestir uma roupa verde porque o quartinho dele vai ser verde só não vai ser esse verde neozão aqui não tava tão ansiosa para gravar esse vídeo para vocês porque a gente já recebeu o projeto da do quartinho do tom da arquiteta né a um tempinho já a gente teve que fazer algumas alterações e tudo mais para ficar do jeito que a gente queria que a gente gosta né para mostrar para vocês e hoje chegou grande momento grande momento inclusive agora eu pensei sabe o que em antes mostrar como é o quarto do tom e como que vai ser os compartimentos tipo assim onde vai ser o guarda-roupa a cama vai ter um espelho enfim vou mostrar para vocês mais ou menos um tour de como vai ser daí eu mostro o projeto para na hora que a gente for apresentar o projeto do quarto vocês entenderem aonde vai tentar tal coisa eu acho que é mais fácil assim tá então vamos lá para o quarto dele não repara a bagunça porque eu já fiz faxina lá mas não adiantou nada para bagunçar de novo esse aqui é o quarto do tom é do lado do nosso quarto entrando aqui foi feita a faxina vocês viram né foi organizado só que não rola organizar porque cada vez chegou chegou enxoval a gente teve que colocar tudo aqui então é uma bagunça inclusive se vocês querem o vídeo do enxoval comenta aqui embaixo hashtag eu quero morgana que você mostre todo enxoval do tom e daí eu mostro o carrinho que eu escolhi ver conforto enfim a gente já comprou tudo tá tudo aqui já guardadinho faço e posto aqui para vocês tá entrando aqui no quarto nós temos essa parede aqui e no projeto vai ter um espelho a gente tá pensando se vai colocar ou não a gente tá pensando muito sério né eu não sei o que que falta mas a gente tá pensando se não é muito caro diferente espelho é muito caro gente do céu a gente vai por mas no projeto aqui tem um espelho tá que reflete para cá reflete para o corredor é mais para ampliar acho que a entrada do quadro acho que não vai ter muita coisa com os quadrinhos que ele sai mais em conta então entrando aqui a gente tem essa parede e nessa parede vai estar o roupeiro do tom é uma parede bem grandona vocês vão ver o roupeiro vai é lindo o roupeiro é bem diferente tá aqui a gente tem essa janela a janela vai ter uma cortina e nessa parede vai ter um papel de parede com o tema do quartinho que a arca de novela lembra que eu falei para vocês então vai ser nessa parede aqui o papel de parede aqui vai estar a minha poltrona de amamentação ela vai estar bem aqui ó vocês vão ver no projeto porque é melhor eu fazer um turante para mostrar mais ou menos a cada coisa para vocês entenderem e aqui a gente vai ter um arco da arca de noé logo entender lindo tarde madeira perfeita que vai ser o arco e aqui vai estar o bercinho do tom vai ser bem centralizado no meio do quarto a quem entra dá de cara conversa eu acho que a cama tem que estar sempre de frente com a porta e não de costas dela então a gente resolveu colocar a cama aqui depois só uma cama de solteiro tá maiorzinho né E aqui vai ser a gente olha como a cômoda para trocar ele olha o tamanho daquele noção olha isso a cômoda vai ser muito grande vai ser bom porque dá para trocar ele colocar o kit higiene do lado vai ser top e aqui vai estar girafa além da girafa que eu comprei no último vídeo vai estar aqui a girafinha do lado da porta do lado da porta vamos mostrar agora o projeto do quarto para vocês verem como que ficou ficou perfeito tá vamos lá para o quarto que tem a condicionada ainda não tem no quarto do topo então aqui tá mais fresquinho quem fez o projeto do nosso quartinho do tom né foi a minha amiga jéssica maravilhosa inclusive ela fez toda nossa casa aqui todos os ambientes da nossa casa ela fez tá por dentro e eu passei para ela que o tema do quarto é arca de noé né e ela pegou e fez algo muito diferente de todas as inspirações que eu tinha visto de arca de noé assim ficou muito diferente quando ela me explicou o projeto como que funciona e tá vi caraca como que você pensou nisso que eu vamos lá ver certinho como é que ficou antes de mostrar o projeto você vai deixar seu like aí no vídeo vai se inscrever nesse canal lindo que agora em fevereiro vai ter vídeos de segunda a sexta tá aqui no canal todos os dias da semana todo dia da semana eu tenho todos os dias descanto também né então vamos lá vamos começar pela parte superior do projeto que essa daqui a parte a visão de cima é como se a gente tivesse olhando o quarto por cima né então aqui no canto direito tenha o ralzinho de entrada que é como a morgada mostrou pra vocês que entra pela porta e logo quem entra pela porta já lá no lado esquerdo já começa o guarda-roupa então aqui ó bem no cantinho tem um roupeiro roupeiro ele tem um tanto mais fino e é para conseguir ter passagem tá aí no cantinho pra daria exatamente é então a gente tem essa visão de cima do projeto antigo tá eu fiz umas alterações então antes da comodera aqui mudou mas mais ou menos é mais é esse projeto tá gente o tapete é redondo eu quero um tapete redondo eu não gosto muito tapete quadrado sabe redondo acho que amplia mais o quarto e lá naquele canto lá de cima a gente consegue ver que o arco ele é todo iluminado olha ali tá vendo o arco esse arco vai ficar lindo né esse é que é para representar mesmo a arca de noé como eu não queria um carro um quarto com tipo uma arca de adesivo papel de parede de arca esse foi a maneira mais melhor que a gente encontrou para fazer né que é o arquiteto encontrou na real agora a gente realmente vai entrar no quarto tá olha só explica aí amor a gente vai começar aqui então pela imagem que pega é a parede da janela né e o roupeiro então assim é o papel de parede é um papel de parede tipo de árvore e tal mas não vai ser não vai ser esse a gente vai tentar pegar alguma coisa um pouco diferente mais parecido com arca de noé a gente quer achar tipo um bichinho com bichinho ou mais neutro tipo só desenho é mas o detalhe dessa imagem principalmente o roupeiro então o roupeiro ele é num tom de verde com menta zinho e ele tem bastante amadeirado que representa tipo arca de noé representa madeira e ele é espelhado né ele tem tipo o vidro na frente que a gente achou bem bonito que a gente fez o nosso closet assim e aqui no caso o roupeiro vai ser tipo parecido também né e detalhe para as gavetas não sei se vocês não conseguem ver não mas coloca aí uma imagem editora as gavetas elas são todas de telinha estilo essas imagens tá passando aí na tela sabe é várias telinhas e tal porque tipo meio rústico assim é eu acho bonito tipo é uma mistura de moderno com uma mistura assim tipo de rústico sabe negócio bem legal e o roupeiro eu fiz sem prateleira praticamente porque eu gosto de tudo pendurado não gosto de muita roupa na prateleira é a morgana a gente fez tipo cabide e colocou também gaveta gaveta para esconder as roupas pequenininha aqui é difícil de olhar as coisinhas vamos então para a próxima imagem do quarto ó essa daqui é o roupeiro bem de frente ó então tipo olhando assim de frente a gente vai entrar na porta e do lado esquerdo já do da porta vai estar o roupeiro ele tem um tipo uma prateleirazinha ali no canto ó para colocar os pichinhos e tal aí ele vai ser uma prateleira iluminada então acho que vai ficar bem legal é a gente pegou quis fazer um quartinho gente por exemplo esse roupeiro ele vai usar depois também entendeu é depois que ele for tipo ali 8 anos 9 anos não é um roupeiro infantil vai dar para usar tipo só vai mudar a decoração por exemplo ali é bichinho depois vai usar com carrinho alguma coisinha sabe então o roupeiro sempre vai ser esse depois dá para alterar só uma coisinha ou outra mas não é um quarto bem de bebê entendeu é até porque sim bebê é só um aninho a casa de bebê até porque o quarto vai ser bem caro então a gente tem que fazer de uma forma que ele vai servir por muitos anos por muitos anos é ai essa imagem gente sério lindo tá eu amei vão comentando aí se vocês gostaram mas no cantinho do lado da porta do banheiro nós temos uma prateleira e lembra que eu falei para vocês que eu queria pendurar as roupinhas então tem aqueles dois cabides para pendurar roupinha tipo a saída de maternidade e uma roupinha que eu passei de passeio bonito assim sai para comprar duas roupinhas para dar como decoração assim e ali tem a cômoda a cômoda ela é toda em verdinha assim mesmo momento do guarda-roupa né e eu não falei e acho que tu não sabe disso né mas os puxadores vai ter inicial do nome e um negócio que eu achei super legal aqui no projeto é que nos fundos nessa parede dos fundos né então vai ter um estofado e nesse estofado vai ter tipo as imagens dos bichinhos assim ó como vocês podem ver a cabeça do bichinho mas tipo não vai ser a cabeça de um bichinho de pelúcia vai ser tipo um bichinho um pouco mais moderno mais futurístico assim então eu achei super legal que vai ter um leão a girar uma girafa não que ele ainda tem um elefante enfim a gente não sabe ainda qual os bichinhos mas vai colocar esses enfeites ali e bem na estofada é no estofado cabeceira cabeceira estou falando ali tem uma cabeceira estofada verde atrás do berço tipo em arco né por causa da arca de noé bensinho em madeira que o bensinho a gente criou na tulipa aquele de madeira que a gente falou ó vocês podem ver que até no 3d ele é bem parecido com o que a gente escolheu assim porque na concepção do projeto já arquiteta já tinha pensado num versinho igual aquele que a tulipa baby vende ele é tipo assim meio que de reizinho assim ele é bem chique e ali atrás aquela madeira né que é para representar a arca ó e é um arco tá vendo ficou bem bonito agora vamos passar para a próxima essa daqui é a imagem da lateral banheiro essa porta essa porta vai para o banheirinho do tom que inclusive a mesmo tom do quarto praticamente né e assim gente não é um quarto tipo assim é um quarto que é de bebê mas porque a gente vai colocar bichinho ursinho acho que tem que ter um quarto de bebê tem que ter bichinho não pode ser muito sem nada sabe mas também não é um quarto assim muito infantil que não possa usar depois na fase de criança é eu acho que o quarto tem que ser útil até porque a gente não quer ficar fazendo tipo a cada dois três anos um quarto novo que hoje é muito caro essa parte de marcenaria e tal então a gente quer fazer um quarto depois a gente só vai trocando o papel de parede troca um bercinho por uma cama e vai tipo usando por muito tempo né e essa aqui é a visão do guarda-roupa tem a poltrona de habitação ali gente a poltrona que eu escolhi ela é bem confortável muito gostosa eu sei que tipo assim eu sentei na poltrona que a Morgana escolheu e eu poderia dormir fácil né tipo de que dormir de fato sentado já vão me perguntar né no primeiro projeto tinha televisão no quarto do tom eu tirei a televisão porque eu não acho necessário ter tv no quarto de criança de bebê inclusive se você é mãe comenta aqui vocês usaram tv no quarto porque a gente não tem costume nem de dar no nosso quarto é a gente tipo por exemplo a gente tem tv no quarto a gente nunca ligou desde que a gente mudou pra casa nova eu acho que talvez atrase um pouco tipo a criança pra dormir eu não sei se eu tô certa mas ficar deixando a tv ligada então você vai querer ligar eu acho que assim né tudo que a gente faz desde pequeno com a criança ela vira como hábito muito fácil né então se a gente criar o hábito da criança por exemplo só mamar vendo tv ela sempre vai querer isso ou só dormir vendo tv ela sempre vai querer isso então às vezes é bom nem por exemplo eu conheço pais e o filho já tem 6 7 anos e nunca deram um celular para criança brincar então a criança cresce sem essa necessidade sabe e se você já tá desde pequenininho a criança vai ter essa necessidade para o resto da vida então de momento a gente não vai colocar a gente não quer colocar tv agora eu não acho necessário para uma criança ver tv ver se ela agora outra coisa que a gente não colocou também foi aquela caminha auxiliar que normalmente coloca é também de babá eu acho que falam não sei o nome que muita muita mãe coloca no quartinho lá quando por exemplo para ela ficar dormindo com o filho sabe aquela cama solteira não faz tempo que todo quarto de criança tem uma conversinha uma cama de solteira eu nunca vi acho que a cama de babá uma que a gente não vai ter babá pelo menos eu não pretendo ter e segundo que se tiver chorando trago para o meu quarto então eu não pretendo dormir no quarto da criança sabe eu quero é enfim muita mãe coloca para dormir junto com a criança que está dormindo a julinha teve amor qual a cama de solteiro cara eu não amo eu juro por deus não é muito usada a cama de babá tá vamos lá para a próxima imagem então essa imagem pega mais a parte da janela e o mercinho cara dá para ver muito legal olha só o lustre é de bichinho né é um abajur na verdade é um abajur de passarinho é então assim eu achei muito legal tipo essa parede estofada com essa tipo assim o amadeirado ali eu achei tipo tudo muito lindo cara foi muito legal ficou diferente né ficou bem diferente mas ficou lindo e ficou espaçoso isso que eu queria no quarto um quarto espaçoso para a criança brincar lá também tipo assim não tá cheia de móveis cheia de coisa para criança não ter espaço para brincar e ela não vai querer nunca ficar no quarto sabe então vai ficar bem eu acho que ficou um quarto bem de menino assim tipo se colocar uma cama por exemplo meu a criança vai vai amar sabe não é um quarto de bebezinho assim que a gente vai precisar ter que fazer meio logo ficou bem legal tipo no máximo trocar um papel de parede alguma coisinha essa imagem dá para ver bem o guarda-roupa é assim dá para ver ó ficou um guarda-roupa bem espaçoso né tem muita camiseta ó tem bastante ó tipo bastante lugar para pendurar a roupa gaveta e tal vai dar para botar até roupa nossa até parece essa criança tem mais roupa que que nós é o guarda-roupa bom comenta aqui se vocês gostaram do tema do quarto arco de noé e agora partiu executar isso né começar a fazer e eu quero que ele dá parede que eu vou trocar o arco de santa cara meu deus nem fala morgana já que a casa é nova a gente terminou nem terminou ainda na verdade né mas ela já quer quebrar a parede do quarto para fazer o quarto é enfim então é isso deixa muito lá que aí no vídeo como é que vocês gostaram um super beijo muito vocês tchau e aí A CIDADE NO BRASIL